Música Olá, começa agora o Semana Defesa. Confira os destaques do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Os navios da Esperança levam atendimento médico a comunidades ribeirinhas e indígenas. O objetivo da Operação Acre é combater epidemias e promover cuidados de higiene. Em continuidade às ações de assistência hospitalar, a equipe de saúde do navio Doutor Montenegro da Marinha partiu da região de Cruzeiro do Sul em direção às cidades de Marechal Tramaturgo. Apenas em março, foram realizados mais de 4 mil atendimentos médicos e odontológicos. A ação prossegue até o mês de maio. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica se uniram na Operação Poseidon 2022. O treinamento conjunto é realizado para padronizar procedimentos das forças. O navio Doca Multipropósito Bahia recebeu cerca de 900 pilotos e tripulantes para exercícios de pouso e decolagens durante navegação no mar, com o objetivo de ampliar a capacidade de defesa. A Batalha de Montesse durante a Segunda Guerra Mundial foi um marco na história das Forças Armadas do Brasil. A vitória contra o nazismo e o fascismo completou 77 anos. O conflito foi vencido com a contribuição da Força Expedicionária Brasileira. A atuação das tropas do Brasil foi considerada essencial para a retomada da Itália e o triunfo contra as forças alemãs. Se você quer ficar por dentro dos fatos sobre o setor de defesa, acompanhe o nosso site e as mídias sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho